E Fá, galera, beleza? Se inscreve no canal e se inscreve no canal e ative o sininho para vocês no nosso vídeo. Falei tudo errado, eu nem lembro mais. Mas, mano, quem pegou a referência aí, deixa aí nos comentários, mano, de quem que era essa introdução. Eu devo ter feito errado, mas acho que deu pra pegar a referência, véi. Mas, enfim, de qualquer forma, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um top 3 addons de melhores addons aí das últimas semanas, né, mano? Já que eu fiquei um tempinho sem postar esse vídeo. Então, bom, esse vídeo aqui a gente vai recapitular quais foram aí os melhores addons que saíram ou atualizaram essa semana, tá? Eu mudei aí pra top 3, que eu acho melhor do que um top 4, né? Acho mais fácil, mais fácil de filtrar, no caso. Mas, enfim, caso você discorde aí ou caso você não conheça a addons, deixa aí nos comentários que também vai ser bem interessante e deixa sua opinião aí sobre as addons. E é isso, mano. Sem muita enrolação agora, bora pro vídeo. Eu tô aqui jogando a 1.20.0, então bora lá agora, sem muita enrolação, pra conferir essa addon aqui com vocês. E, bom, mano, até então a gente tá aqui normalzinho, nada de novo. Aliás, tirando aqui, que corrigiram o bug do personagem inicial, né, mano? Que é esse personagem nosso aqui, ele andava todo duro antes. Então, esse bug foi corrigido e agora tá muito melhor, né? Porque agora ele mexe as perninhas e os bracinhos quando a gente mexe. Pra mim, isso já é uma vitória. E, bom, temos todos esses itens aqui no inventário ainda, que é o item de missões, que tá bloqueado porque eu ainda não iniciei o meu jogo. Temos aqui esse abrir menu. Temos também o marca, que inclusive é o foco da nova atualização, que são a marca dos caçadores. E isso já eu vou explicar isso pra vocês. E a gente também tem esse escolher família, mano. Que isso aqui depende muito de qual marca que você vai ter, beleza? Porque a marca que você vai ter vai depender do personagem que você é. Ou, no caso, da família do personagem que você é. No caso, se você começar aqui com a família camado, você vai ter muita sorte de ter a marca do sol, né, mano? Então, vamos lá, sem muita enrolação, porque a gente vai ser da família do Uzui. De novo, no meu último vídeo eu saí com a família do Uzui e, aparentemente, virou repeteco, né, mano? Eu só saio com os mesmos personagens. E, bom, como vocês podem ver aqui, spawnou a Vila dos Ferreiros, mano. E aqui é muito importante pra sua jornada, porque é aqui que você vai poder modificar a sua katana. Mas, antes, é claro, bora montar nosso personagem, porque eu não quero ficar carequinha, não, hein? Ó, começando aqui, a gente ganha esse item aqui com um pincelzinho. Só que, é, eu vou passar aqui pra sobrevivência, porque senão o menu, ele não funciona direito, mano. Então, passa pra sobrevivência, caso você estiver no criativo. E, agora sim, agora o menu tá bonitão, véi. E a gente tem duas opções de cor de pele, mano, que é a pele escura e a pele clara. Vou ficar aqui com a pele clara. Então, vamos lá. A gente também tem os cabelos, que a gente pode estar mudando, ó. Cabelinho do Tomioka, cabelinho do não sei quem. Ah, não, esse é o cabelo do Tomioka. Quem tem esse cabelo aqui, velho? Rapaz, não sei de quem é esse cabelo, não, hein? Não sei não. Então, enfim, tem o cabelo do Tomioka e alguns outros três cabelos, outros dois cabelos aqui. Como eu sempre pego o cabelo do Tomioka, eu vou pegar, vou pegar esse aqui, pelo menos tampa a testa. Nossa, mas esse cabelo aqui é grandão, ó. Você tá doido, véi. Ah, juba o bichinho, mano. Nossa senhora, gostei, véi. Vamos ficar aqui com ele mesmo. E, bom, como vocês podem ver, esse menu, ele fecha de vez em quando. Mas as suas negócios, ela fica salva e dá pra você vir aqui corrigir, mano. Então, não tem muito problema. E, bom, aqui você pode ir pintando o seu cabelo do jeito que você quiser, véi. Não tem muito segredo, não, tá ligado? Então, ó, pintei aqui de vermelho. Eu posso mexer aqui no azul pra ele ir pro roxo. Posso mexer aqui no verde pra ele começar a ir pro branco. Se você mexer em todos, ele vai pro branco. Se você diminuir em todos, ele vai pro preto, véi. E agora eu não sei qual que eu vou pegar, mano. Acho que eu vou fazer um azulzinho assim, ó. Ah, eu vou fazer um azulzinho assim, um azulzinho claro, mano. Já que o último eu fiz roxo, vou fazer um azulzinho claro. E, bom, pele tá o quê então? Cabelo, tô satisfeito. E agora, cicatrizes, mano. Cicatrizes a gente pode tá mudando. Cicatrizes ali na testa. Cicatrizes na testa, no meio, no caso da testa. Cicatrizes na bochecha. Uma cicatrizes na bochecha. Uma cicatriza em X. Homenagem a Luffyzinho. Temos outros cortes aqui na barriga também, ó. Garra de monstro, como se tivesse sido atacado por Oni. A cicatriz aqui do Sabito. E é isso, mano. São essas as cicatrizes que a gente tem. Eu vou ficar com essa garra de monstro aqui no peito, véi. Achei bem da hora. E é isso. Esse aqui é o meu personagem. E, bom, pra gente começar a nossa aventura agora, bora caçar o Orokodaki, mano. Porque ele é muito importante pra nossa jornada. Então, eu vi que... Aqui, ó. Tá aqui, tem um Orokodaki aqui. Ele tá spawnando bastante até. Então, você vem aqui. Pede pra ele ensinar a gente a derrotar um Oni. E ele vai dar pra gente essa Nichirinha aqui e um pergaminho, mano. Esse pergaminho, basicamente, vai tá fazendo a gente lutar. Lutar não, né? Vai tá spawnando aqui aquela pedra que o Tanjiro usou pra treinar com o Orokodaki, né, véi. Pra gente ir lá e acabar virando um caçador de Oni. Então, basicamente, você tem que macetar essa pedra aqui até ela partir no meio. E olha só, o nível vai subindo ali. Tá 2 de 10, então a gente tem que dar 10 cortes desse aqui na espada. Só que a gente tem que esperar um Kodalzinho, que é basicamente aquele Kodal de respiração que tá subindo agora, ó. 30, 40 e 50. Quando chega em 50, a gente pode dar outro golpe e esperar o Kodal de novo. Agora não tá demorando tanto, mas antigamente acabavam rolando alguns bugs que algumas porradas que a gente dava aqui, ela acabava não contando, mano. E agora todas estão contando, então tá muito mais rápido da gente realizar essa missão. Mas é isso. Basicamente, é só você terminar de cortar essa pedra aqui que você vai tá conseguindo a roupa de caçadores de Oni e uma Nichirin temporária pra gente tá usando contra os Onis. Ó, já tô na oitava aqui. Como vocês podem ver, tá indo bem rápido, mano. A primeira vez que eu gravei essa versão aqui atualizada, a gente demorou muito. Tive até que cortar o vídeo pra não ficar tão longo, mano. E, ó, basicamente, acho que mais um corte eu consigo cortar a pedra, velho. Vamos ver aqui. Ih, prontinho. Ó, só que eu cortei pro lado errado. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Faz parte. Bom, cortei a pedra aqui. Agora eu tenho que voltar e conversar com o Orokodact de novo pra avisar ele que eu consegui cortar a pedra, mano. Agora eu achei essa miserável, né? O bicho sombe. Bom, ele tava aqui, né? Não, se não achar eu spawno o outro, mano. Só tô mostrando aqui pra vocês mesmo. Ah, não, tá aqui, ó. Achei ele. Bom, vem aqui. Conversa com o véi. E aí, véi? Terminei aqui, mano. Terminei. Será que é o mesmo? Ah, não, calma. Nossa, peguei outro pergaminho, mano. Será que contou? Ah, contou. Que bom que contou. Eu não queria baixar aquela pedra de novo, não, velho. Mas, enfim, que bom que contou, mano. Então, de qualquer forma, eu consegui aqui a roupa dos caçadores de Oni. Olha só que roupa bonita, mano. Ô, essa roupa aqui, ela tá muito linda mesmo, velho. De verdade. Ó, ó, você viu os pulinhos? Pulei na água, mano. Que ele me deu aqui de teste, né, mano? A gente também tem aqui, ó, as missões de caçadores de Oni. E também temos essa respiração da água. Que quando a gente equipa aqui na segunda mão, a gente já pode começar a usar a nossa respiração da água, velho. E a gente também ganhou essa Nichirin Custom. Que aí a gente consegue customizar ela de qualquer forma que a gente quiser agora, referente aos Hashiras que a gente já conhece. E é claro que a gente também consegue estar usando as formas, né, mano? Da água, olha só. Tá bem bonitinha mesmo. Ó, eu vou usar outra aqui. Só esperar o coldazinho ali da respiração. Então, olha aqui, segunda forma. A gente consegue ver em qual forma que a gente tá. Pelo chat e também pelo lado da nossa vidinha ali, ó. Isso aqui no caso, né, onde tá a pontinha da espada agora, ó. Aqui, ó. Aqui, onde tá a pontinha da espada. A gente consegue ver pela setinha aí em qual forma que a gente tá. E isso acaba ajudando que a gente não confunde qual respiração que a gente tá usando, né, mano? Respiração não, forma. No meio da batalha isso aqui é muito útil, pra ser muito sincero com vocês, mano. Isso aqui é muito útil mesmo. Mas enfim, as respirações aqui eu vou mostrar pra vocês depois. Porque eu tenho que mostrar as marcas ainda, né, mano? E como eu disse, dá pra customizar essa nitirinha aqui, que tá toda amarela, mano. Inclusive, ela tá até meio torta. Enfim, nitirinha inicial, né? Famosa, a famosa. E basicamente, a gente vai precisar de vir nessa lojinha aqui, ó. Que tá escrito December Nitirins. Então, a gente vem aqui nessa mesa aqui, né? E aqui a gente pode tá conseguindo o cabo da espada e também aqui as lâminas que a gente quiser. Então, tem a lâmina amarela, tem a lâmina azul, lâmina verde, lâmina rosa, lâmina preta, lâmina laranja, lâmina branca. Aqui você consegue ver as receitas delas. Então, não tem muito segredo, não. É facinho de você conseguir. Se eu precisar aqui da pedra de Tarramagani e barra de ferro. E o cabo da espada, vocês veem aí, mano. Não tem muito segredo, não. Como eu disse, é facinho de entender. Eu vou pegar aqui algumas lâminas já prontas pra facilitar aqui o processo, né, mano? Vou pegar a nitirinha verde. Vou fazer a nitirinha verde. Nada a ver, né? É meio da água. Vou pegar a azul. Mas aqui você pode pegar qualquer uma mesmo, viu, galera? Cabo preto, né, velho? Pra fazer aquele contraste. E eu vou pegar aqui o guarda-mão. Vou pegar o guarda-mão do Tândiro. Rapaz, minha espada vai ficar bonita. Beleza. Vindo aqui, eu acho que a gente tem que vir nesse homem aqui, mano. E bom, é com esse homem aqui mesmo. Como vocês podem ver aqui, ó. Cadê a mini-chirinha? Aqui, ó. A mini-chirinha, ela tá amarela, como vocês podem ver. Aí você vem nele aqui. Beleza. Preio perfeitinho. Vem aqui. Entrega ele o cabo. Entrega ele o guarda-mão. E depois entrega ele a lâmina, velho. Que ele vai tá fazendo a sua nitirinha do jeito que você quer. Como vocês podem ver, olha só. Minha nitirinha aqui, agora ela tá com o cabo preto. A guarda-mão do Tândiro. E também com a lâmina azul do jeito que eu queria, mano. Então é basicamente assim que você vai tá montando a sua nitirinha do jeitinho que você quiser. Agora, sobre a marca dos caçadores. A gente consegue tá liberando essa marca do caçador somente quando a gente vira nível Hashira. Então, a gente tem que dar uma upada aí pra isso, né, velho. No meu caso, eu vou passar tudo aqui pra sobrevivência. E é isso, mano. Dá até baiô. E bom, basicamente, essas aqui são as marcas. Olha só, depois que você chegar no nível Hashira, você vai ganhar um desses itens aqui. E a gente tem aqui a marca das chamas. Temos aqui a marca da fera. Temos a marca da borboleta. Tem a marca da lua. A do raio. Tem a do som, que seria a que eu ia liberar, provavelmente. A do sol e também a da água, velho, que a gente vai ver já já. Espero que dê pra me reequipar, né. E bom, vamos testar aqui, ó. Com a marca das chamas, a gente vai ficar aqui com essas chamas no rosto, em volta. Ficou bem da hora. Com a marca da fera, a gente vai ficar com essas duas presinhas. Com a marca do inseto, a gente fica com a borboleta ali na sobrancelha, né, velho. E também temos aqui a marca da lua, que é bem parecida com a do sol. A do raio, que a gente fica aqui com esses raios na bochecha. Também temos a do som, que, ó, inclusive é a mesma marca que o Zui tem lá, com esse trenzinho que ele tem na cara. Mas aquilo não é a marca não, tá? Bom, eu acho que não. Com certeza que não. Mas, bom, temos a do sol e a da água também. Então, vamos conferir aqui, ó. A do sol, que é a do Tanjiro. E também temos a da água do Tomioka, mano. Tá muito bonita, velho. Muito bonita mesmo. E aqui tá corrigido, né, nessa addon aqui, ele colocou a vermelha, que é a cor certa de todas as marcas. Essa addon aqui, ela também tem muita roupinha, como vocês podem ver. Então, pra quem gosta de se caracterizar pelo personagem favorito, velho, você consegue vestir aqui tranquilamente a roupa dos personagens. Deixa eu só tirar aqui, ó. Agora eu não sei onde que vem, entra o kimono, né? O kimono... Bom, de qualquer forma, vou ficar aqui como o Inosuke por um tempinho, velho. Vamos ver algumas respirações aqui, além das que a gente já tem, que eu acho que vai ser da hora também. Essas aqui são as Nishirins dos personagens. Tem a do Uzu, tem a do Tomioka. Tem muita Nishirin, né? Pra ser bem sincero, velho. Tem Nishirin pra caramba, mano. Olha isso aqui, velho. As Nishirins são bem bonitinhas. Ó. Ah, Nishirin quebrado do Tomioka, velho. Isso aqui acontece na última temporada. Que da hora. Tem aqui a do Uzu, que simplesmente linda demais, né, velho? Olha só as formas. Mano, você tá doido. O ruim é que tem esse codalzinho aqui, que às vezes ele quebra um pouco o embalo, mas isso aqui tá muito lindo, velho. Simplesmente a melhor forma que tem, velho. A melhor respiração, ó. Olha isso aqui. Que isso? Ignorância pura, mano. O cara é muito ignorante. Tem a do inseto. A do inseto. Eu peguei todas as quebradas, né? Quebradas. Peguei todas as Nishirin quebradas, é mole. Agora tá certo, mano. Agora é a Nishirin dela inteira, ó. Agora sim a gente consegue usar as formas. Ah, moleque. O trem tá lindo. O trem tá lindo. Olha isso aqui. Que isso, mano. A animação tá muito fluidazinha, velho. Tá muito bom. Muito bom, de verdade. Vamos lá. Nishirin do Rengoku. Vamos conferir. Terceira forma. Cadê a... Acho que é a quinta que é a Enko, né, velho? Eu vou testar a Enko já, já. Mas eu quero ver isso aqui, ó. Isso que ele usa pra defender. E tá aqui. Quinta forma. Enko. Vamos ver. Ó. Que isso, mano. Uma pena que eu atrapalhei o golpe, né, velho? Porque eu cliquei pra voar. Ah, e aí é paia. Mas tá. Tem a sexta e a... Tá. Sexta forma deve ser aquela lá do Rengoku. Então tá. Vamos ver. Ah, você não é da família Rengoku pra usar. Que triste, mano. Queria ser da família Rengoku agora. Então tá aí a dica, mano. Quem sair com a família Rengoku vai atrás da Nishirin do Rengoku das Chamas. Que você consegue usar a forma Rengoku, velho. Ela deve ser muito linda aqui na Adu. E bom. Claro que não podia faltar também as Daemon Arts, né, mano? Dos Onis. Que com certeza devem estar lindas. Como por exemplo a do Muzan. Que eu tenho que virar Oni pra me conseguir. Cadê o sangue do bichinho? Tá aqui, ó. Sangue de Muzan. Vou mandar pra dentro, obviamente. Beleza? Me tornei um Oni. Agora sim. Eu consigo tá usando. E olha só que efeito macabro que isso aqui dá, velho. Aqui são os tentáculos do Muzan. Tem como usar o Kekijutsu do Akasa. Que é simplesmente lindo também na Adu, né, velho. Um dos melhores Kekijutsus que tem. Ó. Olha esse segundo aqui. Um baita chutão. E temos aqui a bússola também. Que faz um efeito muito lindo no chão, velho. Que é basicamente o efeito da bússola mesmo. E a gente ganha muita força, velocidade e resistência com esse golpe aqui, velho. Ó. Rapaz, o pudim aqui tá em dia. Pra quem ainda não viu muito sobre o Muzan, a gente também tem aqui do Zonis. Que a gente acabou vendo aí o decorrer do tempo, né, velho. Que é aqui. Aê, prontinho. Tirei aqui do Muzan. Do Giltaro, por exemplo. E a gente tem como usar também aquelas lenços da Daki, velho. Só que eu não tô conseguindo achar agora. Dá olho nu aqui. Eu não tô conseguindo ver. Deve ser isso aqui, ó. Faixas da Daki. Vamos ver. Ah, sim. Exatamente. Inclusive, até o olho aqui a gente ganha, mano. E olha a defesa. Caraca, a defesa é mó bonitinha, velho. Ó. Ó. Olha os ataques da Daki. Entendi. Olha isso aqui. Que da hora, velho. Ô, os lenços tá muito bonito, mano. Caraca, que genial, mano. Essa addon, ela é muito boa, de verdade. Mas, bom. Eu já tinha feito um vídeo sobre essa addon aqui. Mais detalhado. Então, caso você tenha interesse de ver antes de baixar, velho. O link vai estar na descrição pra vocês conferirem. E o download da addon também vai estar aí. Junto com o canal do criador, no caso. Então, vamos lá. E tomem muito cuidado pra baixar. Porque tem versão em inglês e português, tá? Baixem direitinho aí. Pra vocês não ficarem perdidos na hora de jogar addon. E só pra deixar claro, também tem missão de unir. Então, é isso aí. E é, rapaziada. Essa aí foi a primeira addon. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela. E, bom. Agora, bora pra segunda addon. E lembrando. Esse vídeo aqui não se refere exatamente a qual a primeira é melhor, a segunda é melhor, a terceira é a pior. Não tem nada a ver, tá? É as três melhores addons. A ordem delas aí fica por opinião de cada um. Então, se você achar a terceira addon melhor do que a primeira, tudo bem. Se você achar a segunda melhor do que a primeira, tudo bem. Se você achar que a primeira é melhor do que as outras também, tá tudo bem. Isso aí não é relevante. O importante é que são as três melhores, tá? A ordem de qual é melhor que qual aí também não é muito importante, não. Mas, enfim. Achei importante estar dando esse aviso. Agora sim, bora pra segunda addon, né? É, segunda addon. E, bora lá. E hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addon de Dragon Ball aqui pro Minecraft Pocket Edition barra Bedrock Edition. E hoje eu tô aqui, mano, com uma addon realmente sensacional e que ela me lembrou bastante a Dragon Cube. Acho que a maior diferença mesmo é que ela é HD, velho. E, é claro, né? Tem alguns modos diferentes que eu quero estar mostrando pra vocês e os ícones também são sensacionais. Então, se você é novo aqui no canal, eu queria pedir pra você já deixar logo esse like aí no vídeo pra não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Esses últimos dias pra trás aí eu acabei fracassando em postar aí os três vídeos por dia. E, pra ser bem sincero, mano, eu acho que esse mês não vai dar, velho. Porque realmente tá faltando muita addon nesse mês de dezembro. Acho que a maioria dos pessoal aí foi viajar, também teve a relação a provas, recuperação, né, mano? Então, eu acho que esse resto de mês aí vai ter só dois vídeos por dia mesmo. E, quem sabe, em janeiro eu volto a postar três, dependendo aí da quantidade de addons que tiver. Outro vídeozinho rápido, mano, é que a gente tá com um novo quadro aí no canal, neste canal aqui, beleza? Que seria aí o Torneio de Addons. Então, vai lá no vídeo do Torneio de Addons, a gente fez a primeira batalha do torneio, que foi Naruto Storm contra Naruto Ninja Ultimate Craft. Que, basicamente, é a addon do PVzinho, né, mano? Que saiu aí recentemente. E eu quero que vocês comentem lá naquele vídeo qual addon que vocês querem pro combate número dois, mano. Que tem que ter aí o combate da Naruto Jedi e várias outras addons ainda. Então, eu preciso de addons aí, ideias de addons pra gente tá colocando no torneio. Agora sim, sem muita relação, bora pro vídeo. Como eu disse pra vocês, essa addon aqui, ela tá muito bonita, mano. E já tá spawnando bastante personagem aqui pra gente lutar, né, futuramente. Porque agora não dá não, mano. Cê é louco, ele já pensou em entrar no mundo aqui já lutando contra um Goku Black Rosé. Cê é louco, não dá não, mano. Dá não, dá não. Tem um Goku Muia ali também com mil de vida. Cê é louco, os bichos tem vida com boa, mano. Ou, tem um Vegeta Ego Superior aqui, véi. Aí, 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 aí chapa, né, mano? Aí chapa, cê é louco. Ele pensou nesse bicho aqui correndo atrás do C? O C aqui, ó. Trunks com a bandana do Bardock e forma a base, véi. Não rola, não rola. E é por isso que a gente vai tá dando uma olhada agora nas transformações e modos que tem nessa addon aqui. Como eu disse, ela lembra bastante a Dragon Cube, né, mano? Que foi uma addon sensacional que a gente trouxe aqui pro canal. E, bom, vamos conferir aqui as transformações que, inclusive, tem a do criador. Cê é louco, mano? Ó, o cabelinho dele aqui é bonito, hein? O cabelinho dele aqui, super saíradinho, é bonito, véi. Vai tirando, vai tirando, véi. Cê é louco, eu quero ver até se tem o cabelo do Trunks, mano. Mas eu acho que não tem, não. Será que tem? Ah, tem sim. Ah, não, seu Vegeta. Ih, não tem o Trunks, infelizmente. Ah, que triste, eu gosto muito do cabelo do Trunks, mano. Mas o cabelo dele aqui em si parece muito o do Trunks, né? Se liga só. Ah, não, nada a ver, né? É, parece não. Mas eu gostei, ficou mó bonitão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos conferir aqui os saiyajins primeiro. Depois a gente dá uma olhada em outras raças, como a do Freeze aqui, que deu pra ver até que tem o Black. Então, vamos conferir aqui, saiyajin Broly, mano. Broly tem que ter, tem que olhar, mano. Ó, tem até o Ikari, mano. Broly Ikari. E eu vou até vestir a roupa do Broly aqui, pra gente ficar naquele estilo, né, véi? Vou tirar aqui a bandaninha do Bardock. E olha só essa roupa, mano. Que coisa linda. Quando eu falo que a Adam, ela tá muito linda. Ela realmente tá, véi. Começando aqui com o Broly. Olha só, a gente equipa aqui o Broly. Fica aqui com a skin do Broly, muito bonitinho. Esse aqui seria o Broly base, né, mano? O Broly base aí do Super. Temos aqui o Broly Super Saiyajin, que a gente já fica com o cabelo todo arrupiado. E tá muito lindo, tá? Cê é louco, mano. Essa Adam aqui, ela tá da hora. Tem aqui o Broly Ikari, que a gente fica com... Aquele Broly, antes dele ter sido uma Saiyajin lendária, que ele fica com o olho amarelo, mano. Olha só que da hora, tá? Isso aqui, véi. Muito bonito também. Eu acho que essa Adam aqui, ela só podia ter mesmo a informação no chat de qual o poder de luta dessa Adam, véi. Tipo, das transformações, no caso. Tirando isso, a Adam tá muito boa, véi. Muito boa mesmo. E olha só, tem um Broly aqui, Super Saiyajin lendário também. Que fica genial, né, mano? Fica sensacional e aparentemente muito poderoso também. Eu diria que essa forma aqui, ela bate de frente com a fusão aqui, né? No caso, a fusão do Vedito. Tem o Vedito aqui ou é o Godita? Eu vi a fusão, só que eu não lembro qual, véi. Aqui, ó. Eu diria que ela bate de frente aqui com o Godita Super Saiyajin. Ou talvez até o Godita Super Saiyajin Blue, mano. Mas enfim, vamos continuar aqui. Porque a gente tem muitas outras formas pra gente tá olhando. E tem até o Moro, mano. Isso aí é louco. O Moro é GG. O Moro é GG. Bom, outra forma aqui que a gente também tem é o do Godita. Inclusive, o Godita Super Saiyajin 4. Aí é top, mano. Aí é top. Godita Super Saiyajin Blue, Godita Super Saiyajin 4 e o Godita Ultra Ego Superior, mano. Caraca, essa addon aqui tá muito boa mesmo. Ó, Godita base. Ah é, não. Deixa eu trocar aqui a roupa, né, véi? Essa roupa aqui do Vedita. Aí, até que pô, já de uma vez, mano. Transformação já veio aqui com a roupinha da fusão. Isso é bom, isso é bom. Bom, temos aqui também o Super Saiyajin. Que fica muito lindo, você é louco? O Godita é uma das fusões mais bonitas, véi. Apesar do Vedito ser a minha fusão favorita. Mano, o Godita, ele é muito estiloso. Muito estiloso. Caramba, o cara passa aquele poder, né, véi? E temos aqui ele na forma Blue, que a gente viu aí no filme do Broly, né, mano. Tem aí o Super Saiyajin 4 do Godita, que a gente viu no GT, infelizmente só, né. Essa transformação, ela podia muito vir a ser real aí no Super, ser canônica. E também temos aqui o Godita Ultra Ego Superior, que também é uma transformação que, apesar de não fazer muito sentido dela existir, pelo simples fato de delas serem muito reversas, né, mano, uma da outra. Mas ele tem aquela suposição de que as fusões têm aí um bônus de rivalidade. Então, talvez possa ser um bônus extra. E, mano, essa fusão aqui, ela literalmente teria que ser usada só pra lutar contra um deus da destruição na forma máxima, tá ligado? Um 100% de poder truí ali, querendo matar o Goku e o Vegeta. Já pensou o Broly? Broly, não. O Bills perde consciência e sai matando todo mundo, véi? Ia ser insano, mano. Ia ser insano. É louco, não. Já tem uma cena lá do... Tipo assim, né, obviamente, teorizando aqui. Uma cena do Bills perdendo o controle. Parte o Freeza Black no meio. E já vai metendo louco no Goku e Vegeta, mano. Dá uma surra no Gohan. Ô, aí os caras têm que apelar pra fusão, mano. E usar o instinto superior com o Ego. Você é louco, mano? Acho que o Dragon Ball, ele ia ficar insano. Ia ficar insano. Ia ser a saga que ia explodir Dragon Ball mais ainda, véi. Mas ok, vamos continuar aqui então. Mas a gente sabe que isso é impossível agora, porque Dragon Ball tá muito infantil, né, mano? Mas ok. Continuando aqui, a gente tem aqui... A gente já olhou o Gojeta. Temos o Gohan falando nele, né? Vamos conferir esse Gohanzinho. Super Saiyajin, Super Saiyajin 2. E o Beast. Vamos ver aqui, ó. Gohanzinho embaixo. Gohan de cueca. Calma aí, Gohan. Que safadeza é essa aqui, meu parceiro? Que safadeza é essa aqui, Gohan? Você tem roupinha do Gohan? Tem roupinha do Gohan. É do Piccolo, mas também conta. Aqui, ó. Aqui a roupinha e equipa aqui embaixo, ó. Aê, agora sim. Tem aqui o Gohan Místico. Ô, bonitão, bonitão. Gohan Super Saiyajin. Gohan Super Saiyajin 2. Que, inclusive, a gente dá pra perceber aqui que ele não tem a transformação controlada. Quando ele não consegue ficar com a cara feliz usando ela, né, mano? Igual ele consegue aí com o Super Saiyajin 1. Porque o Goku fez ele treinar essa transformação aqui. Então, tanto o Gohan quanto o Goku. Agora, o Vegeta eu não sei. Provavelmente também. O Vegeta já tem cara de mal por si só, né, mano? Então, a cara base do Vegeta é essa daqui. Mas, enfim. O Gohan e o Goku, eles conseguem usar o Super Saiyajin 1 aqui. Como se fosse uma coisa normal, tá ligado? E, já a 2, o Gohan não consegue. Que ele fica aqui sempre com a cara de bravo. E, aqui, a mesma coisa pro Super Saiyajin Beast, né, mano? Porque se o cara não controlou nenhum 2, o Beast aqui não vai controlar. Mas, enfim. De qualquer forma, tá muito boa aqui a transformação também. Que, inclusive, finalmente o mangá passou dessa fase, né, velho? Isso é louco, velho. Tava cansado já. Quero muito ver aí os acontecimentos. Porque é agora, rapaziada. É agora que a gente vai ver o que o Freeza Black tem em mente. É agora. Tá passando a hora, na verdade, da gente ver isso, né? Passando a hora. Fazendo a hora extra já, Dragon Ball, velho. Bom, vamos continuar aqui. E, olha, tem um Trank, sim. Eu não tinha visto essa forma aqui, ó. Ah, que bom, mano. Que bom, que bom. Então, a gente acabou de ver o Gohan. Tem o Black, né, mano? As transformações do Black aqui, ó. Super Saiyajin 1 Z1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. E a gente tem aqui Gokuzinho. Inclusive, Goku Black também. Então, vamos colocar aqui na ordem. Aê, pronto. Goku Black. Tem roupinha dele? Eu não vi se tem roupinha dele. Eu acho que... Ah, tem. Aí sim, hein? Aí sim, meu parceiro. Gostei, gostei. E, ó, roupinha do Black. Tá em dia também. Aê, ó. Nossa, minha skin fica muito bonitinha com o Black, mano. Então, tá. Olha só. Goku Black. Aqui. O engraçado é que o Black, o Goku Black, ele é mais moreninho do que o Goku, né, velho? O cara tomou mais um solzinho ali. E, bom, temos aqui o Rosé. Super Saiyajin Rosé. Muito lindo, muito lindo. Super Saiyajin Rosé nível 2. Que eu nem sei se o Black chegou nessa forma, mas de qualquer forma. Temos aqui o Super Saiyajin Rosé no nível 3 também. Que vamos combinar. Nem o Goku tem, né, velho? Blue nível 3. O Goku não tem. Eu acho que o único que conseguiu superar o Blue em transformação é o Vegeta, velho. Eu não sei se o Goku tem o Shinka. Mas, enfim. Vamos colocar aqui, ó. Tacar todas essas formas aqui do Black pra cima. E conferir aqui as formas do Goku. Porque eu quero muito ver esse Trunks aqui logo. Então, vamos lá. Goku nível 1. Goku nível 2. Aliás, Goku nível 1, né? Nível 2. Nível 3. Nível 4. Nível 5. Blue. God. Que tá ao contrário aqui. E aqui Instinto Superior. Cê é louco, velho. Tem o Rosé Ultra Instinto que eu não tinha visto. Vou colocar aqui no cantinho pra gente conferir agora. Na verdade, deixa eu usar equipar aqui de uma vez. Aê! Rosé Instinto, mano. Cê é louco. Que coisa linda, velho. Que coisa linda. E, bom. Continuando aqui. Porque a gente tem que olhar o Goku agora, né, velho. Inclusive, esse daqui é o Black Rosé Instinto. Que cê é louco. Aí, o cara... O criador, ele foi além, mano. Ele foi além de todo o conhecimento aqui de Adam. Chapô. Mas chapô legal. Gostei. Chapô positivamente. E, bom. Goku aqui. Agora a gente vai usar as transformações do Goku. Nada mais justo do que a gente usar aqui. A roupinha dele, né, velho. Que é a roupinha laranja. Então, vamos lá. Goku base. Sempre bonzinho, né. Igual com a carinha de bobo. Carinha de bobo. Carinha de bobo. Mas, pelo menos, essa carinha de bobo aqui. Tá menos bobo que no Super, né. Porque no Super, ele tá muito bobo mesmo. E, bom. Temos aqui o Super Saiyan 1. O Super Saiyan 2, do Gokuzão. Super Saiyan 3, também tá em dia, né, velho. Então, pode faltar. Super Saiyan 4, que era lindo maravilhoso. E, lá, ele. Super Saiyan 5, também tá em dia. Sério, do Super Saiyan 5, ele é muito bom, mano. Podia muito ter também. Mas, pena que não tem nem o 4. Imagina ir lá o 5, né, velho. Enfim, né, de qualquer forma. Podia ter o 6, mano. Um Super Saiyan peludo, dourado, pronto. Ou azul. Não, azul ia ficar feio pra caralho. Não, é mais dourado mesmo. Dourado, dourado, melhor. Dourado, melhor. Super Saiyan God. Super Saiyan Blue. Super Saiyan Instinto Superior. Super Saiyan é foda. Super Saiyan Instinto Superior. E, também, tem aqui o Instinto Superior completo do Gokuzinho. Que tá em dia, também. Então, tá muito da hora. Inclusive, spawnou um Broly aqui, velho. Que tá com 1000 GHP, também. Mesmo tanto de vida que o Goku. Olha, dá pra tirar um PVP, hein, velho. Instinto Superior aqui contra o Lendário Super Saiyan. Isso é louco, tá aí? Tá da hora, tá da hora. Vamos tacar tudo aqui pra cima. Aí, mesmo, será que o Broly consegue lutar contra o Instinto Superior, velho? Oh, ia ser da hora, né? Oh, ia ser bom, ia ser bom, mano. Ia ser bom, era uma luta que eu queria ver. E nem que seja no treinamento, tá ligado? Ia ser uma luta da hora. Ia ser uma luta muito boa, mesmo. E, ó, vamos voltar aqui pra roupa do Trunks. Porque a gente também tem que ver a transformaçãozinha do Trunks, mano. Tem o cabelo base, Super Saiyan. O 2. Eita. O 2 e o Rage do Trunks, que é muito bom. Ó, a gente pode ver aqui que tem os potares. Então, toda a addon aqui, ela é feita por base de crafting, mano. Então, ó, tem os keys aqui. DNA Saiyajin, DNA de outras raças. Então, a gente vai ter que tá fazendo os craftings aqui pra conseguir essas formas. Isso é muito da hora, velho. E, bom, Trunks base. Olha, mano, o cabelinho tá bonito, velho. Oh, o cabelo ficou legal, velho. Caraca, gostei do cabelo. Trunks pro Saiyajin também tá muito bom esse cabelo, velho. Tem o Trunks Super Saiyajin 2 e o Trunks Super Saiyajin Rage, mano. Caraca, que da hora, velho. Cê é louco? O Trunks é meu personagem favorito, mano. Nossa, o Mirai Trunks é muito bom, velho. Mirai Trunks é muito bom. Melhor personagem. Melhor construção de personagem. Cê é louco. Mirai Trunks sola. E, bom, tem o Vegeta aqui que, apesar das transformações serem iguais, eu vou usar aqui só o 4 e o 5. E vamos pegar aqui alguns vilões, mano. Pra gente conferir também. Tem o Frieza, né, velho. Frisazão, não pode faltar. Frisazão. E o Majin Buzão também, né, velho. Majin Buzão, ó. Veditão. Deixa eu tirar aqui a roupa do Trunks. Fica muito estranho no Vegeta, velho. Ó. Roupinha do Vedita. No caso, o Vedita de cuequinha. Tem aqui o Vedita Super Saiyajin 5. E a gente tem aqui o Moro, né, velho. Que aí começa mais os vilões. Que aqui, ó. Moro. Nossa, o Moro tá muito bom. E o Moro é forte, tá? O Moro é muito forte. Frisazinho. Frisazinho base. Frisa forma final, né. Que é a forma normal dele. Frisa na segunda forma. Frisa na terceira forma. Que é o Cabeçudo. Olha lá a cabeça dele. Cabeça no ar todos. A cabeça no ar todo aqui. Pra alienígena. Ah, não. Se bem que ele é um alienígena mesmo. Frisa Black. Tá em dia também. E tem aqui o Majin Buu Gordão, mano. Majin Buu Gordão é lenda. Majin Buu Gordão não tem pra ninguém, velho. Mas, enfim. Eu vou finalizar o vídeo aqui, velho. Mais com o Trunks Rage mesmo. Que é meu personagem favorito. E, bom. A gente pode ver aqui que faltou olhar algumas coisas aqui. Mas o vídeo tá ficando muito longo. Tem o Zaru. Tem o Zaru até lendário, mano. Tem muita coisa da hora aqui. Então, é isso. E, pois é, mano. Essa daí foi a segunda addon do vídeo. E deixa nos comentários o que você achou dela. Agora sim. Bora pra terceira e última addon, né, mano. Top 3, né. Faz sentido? 3. Última. E é isso. Então, não vou enrolar muito, não. Pode ir pro vídeo. E, mano. Dessa vez aqui, trazendo uma addon nova. Bom, nova... É nova, né, velho. 4 diazinha assim. Eu tava de férias. Eu merecia um descanso. Então, por isso que eu não trouxe ela mais cedo aí pra vocês. E, mano. Basicamente, é uma addon de Naruto do hype, velho. É, você tá aí. Inclusive, já vou deixando de cara aqui que eu gostei do estilo da addon. Achei bem bonitinho. E parece que já tem até biju, mano. Então, vamos conferir aqui pra vocês. Fazer essa review aqui. Não é bem uma review, né. Eu vou testar a addon aqui. E depois eu faço uma review mais completa. Porque eu gosto de fazer assim com addons novas, mano. Addons que realmente acabaram de lançar. Eu gosto de fazer esses dois vídeos. Que um é pra ser minha primeira impressão. E o outro é pra mim realmente fazer aí a review mostrando tudo pra vocês. Explicando como joga addon. Então, vamos lá. Começando aqui. Que a gente tem esse menuzinho aqui, aparentemente. E, ó. A gente pode estar sorteando ou escolhendo um elemento. Vou estar olhando aqui o que a gente faz. E, é. Aparentemente, é escolher. E, bom. Tem elemento de fogo, raio, água e vento, mano. Eu vou pegar aqui o de raio. Vou pegar o de raio porque é um dos elementos que eu mais gosto. E vamos ver o que que isso aqui faz. O que que isso aqui faz? Beleza. Olha, que da hora, mano. Oh, interessante, hein. Ganhei três tipos de poderes de raio aqui. Que foi... Um deles é o Shidori Nagashi. O outro foi o Shidorão. E o outro aqui é o Zeus Striker, mano. Interessante. Eu tenho... Até tremo, mano. Fala Striker, eu começo a tremer já. Porque pra quem não sabe, eu tomei um Striker aí no final do ano passado. É louco. Medo. E, bom. Outra coisa aqui são as Genkais. Vamos ver aqui. A gente tem aqui um Spin de Genkais, tá? Então, aqui já é um aleatório, né, velho? Vamos ver com o que que a gente vai sair. E eu saí com o Jougan. Oh, interessante, hein. Eu não sei se o Jougan... O Jougan é tipo uma variação do Beakugan, não é? Eu acho que é, mano. Eu realmente não sei, galera. Realmente não sei se o Jougan é uma variação do Beakugan. Mas, ó. Saí com o Jougan. Legal. Interessante, mano. Interessante. E outra coisa aqui que a gente pode ver nas Genkais também é que é por aqui que a gente pode estar evoluindo ela. Mas, bom. Temos aqui as missões e também Biju. Ó. Tá, no caso eu não tenho, né? Então falta Biju. Me falta... Me falta ódio pra ter a Biju, mano. Vamos ver aqui esses poderes do raio aqui que eu ganhei. Começando com o nosso Shidorão. Shidorão. Olha. Você tá doido, velho. Não, esse aqui não é um Shidori, não. Tá doido. Aqui é uma destruição absoluta. Se você sabe que ele lançou um Shidori desse aqui, acaba com o Naruto, acaba com o Kakashi, acaba com qualquer um que tá em volta do Tchutsuki, mano. Quem é o Tchutsuki? E esse daqui? Esse Shidori aqui é o Shidori padrão, não é? Tá bom. Teoricamente é, só que ele não tá no lugar certo, não, né? A minha mão é um pouquinho mais pro lado. Garanto pra vocês. Mas ó, o efeito aqui na primeira pessoa tá bonito. E é só ele mesmo, porque eu não entendi o que ele faz aqui, não. Descacete, descacete. Matei. Matei um ninja. Matei um Joninho. Ó, realmente, se tivesse aqui na mão mesmo, ele ia tá muito melhor. Mas ele tá num lugar muito estranho. E temos o Zeus Striker, mano. Que eu realmente não sei o que é. Eita porra. Que isso, mano? Que ridículo de apelão. Gostei. É isso, galera. É isso. Eu gosto é assim, mano. Gosto desse tipo de coisa, mano. Gosto de coisas absurdas. Como, por exemplo, essa Genkidama de Shidori aqui, ó. Nossa senhora, eu dei uma tremida aqui porque eu espiei. Que isso, velho. Eu tô meio gripado, galera. Por isso que tá meio ruim aqui de gravar as coisas. Mas enfim. Vocês devem estar reparando que eu tô falando um pouco mais baixo, um pouco mais calma. Mas é por causa disso. Depois, quando a minha gripe passar, eu volto a gravar aí pra vocês normalmente. Mas enfim. Essa Genkidama de Shidori aqui eu achei muito bonita, mano. Realmente muito chamativa mesmo. E todos os outros Jutsus aqui. E olha, dá pra me desativar aqui o meu Jutsu ocular, né? Olha que interessante. Legal, bonitinho. Como eu tava dizendo, todos os Jutsus aqui, eles têm aqui algumas variações. Então tá bem da hora mesmo. Todos os elementos de Jutsus no caso. E ó, vou pegar aqui o de fogo. Só pra gente dar, dando uma olhada. E a gente tem aqui esse Fireball. Ó, Fireball Jutsu. Muito bonito. Dá um louco. Pior que o Fireball tá bonitão mesmo, hein? Olha esse aqui, véi. Caraca, o Fireball. Ó, o Jutsu de Fogo é muito lindo, né, mano? Flame Tower. Ó, tá. Nossa, que da hora, mano. Ó, tá muito bom. Tá muito bom. Phoenix Flower. Daqui é que a gente fica metralhando bola de fogo, né? Esse aqui é da hora também. Ficou muito bonito. E esse daqui? Flame Dragon? Esse Flame Dragon aqui eu não conheço, não. Rapaz, foi um baita de uma largar ticha vermelha, mano. Cê tá doido, mano. Largar tichona vermelha aqui pra cima dos inimigos. Gostei, véi. Achei da hora. Achei tendência. Vamos ver o Jutsu da Água, então, que foi o que o criador viu. Achei ele bem bonito. Cadê aqui o Jutsu da Água? Tá aqui, ó. Water. Water. E tá aqui... O que que a gente faz? Tá, um jato d'água. Padrãozinho. Olha, ele sai pingando. Que legal. Dando banho nos povos. Esse outro aqui é uma torre de água. Interessante. Parece ser boa pra defesa. Esse daqui é uma prisão de água. A gente consegue prender quem tá próximo. E esse daqui é o Dragão de Água. O Dragão de Água eu já tinha visto, mano. O Dragão de Água, como disse o criador, ele mostrou ele. Tá muito bonito mesmo. Ficou da hora. Ficou legal. Ficou legal. É. É isso, mano. Achei da hora. Os Jutsus estão bem bonitos mesmo. E, sinceramente, mano, me impressionou. Isso aí em Jutsus aqui de elementos já me impressionou muito. Mas vamos conferir aqui as outras coisas, então. Porque a gente tem aqui Sharingan. Temos o Sharingan. Temos aqui o Sharingan do Shisui. O do Sasuke e o do Itachi. Interessante. Temos três Mangekyouro Sharingans. E, provavelmente, eles devem ter Jutsus também. Então, vamos separar aqui, ó. Vou colocar aqui em cima do inventário. E pra gente ver aos poucos. Então, Sharinganzinho. Ativei. E, ó. Ganhei realmente aqui, ó. Inclusive, tô com o olho. Agora, só podia corrigir aí. Esse é calvície, né, mano? A calvície tá incomodando. Equipei o Sharingan. E ganhei aqui um Genjutsu e um Tsukuyomi, mano. Que também é um Genjutsu, de certa forma, né? Só preciso de achar NPCs aqui pra gente tentar ver se tem algum efeito visual por fora. Porque Genjutsu, tecnicamente, é só um efeito visual pra quem tá sendo atingido, né? E, ó. Usei aqui. Ó, tem sim. Dá uma escurecida na tela. Parece umas partículazinhas aqui, bonitinhas. Mas é isso. Tecnicamente, ele tá no Genjutsu. Já o Tsukuyomi. Ele fica com... Ó, louco. Nossa, o Tsukuyomi é pelão, hein? O Tsukuyomi é poderoso, mano. Da hora, da hora, véi. Bom, como eu já mostrei pra vocês aí como é que é a evolução aqui dos Jutsus, eu vou só pegar aqui e usar, né, véi? Ó, o Mangueiro Sharingan do Shisui. O que a gente ganha além disso? É um Amaterasu. Tá f***, mano. O Shisui nem tem Amaterasu. Bom, vou dar um desconto porque é a beta da Adon, né, véi? Tá na versão inicial. Então tá com o Amaterasu aqui pra gente ver como é que ele é. E é isso. É, rapaz. Então, é uma bela Amaterasu. Sumiu. Evaporou o Ninja, véi. Simplesmente evaporou o Ninja. Inclusive, olha só, o Mangueiro Sharingan do Shisui. Tá bonitão, mano. Tá muito bonito. Vou colocar o bloquinho aqui pra vocês verem aí, ó. Agora sim dá pra vocês verem o Mangueiro Sharingan do Shisui. E vamos pegar aqui agora o do Sasuke. Se o do Shisui tá com o Amaterasu, provavelmente todos são a mesma coisa, né, véi? É, provavelmente todos são a mesma coisa então em questão de Jutsus. Vamos desativar aqui. E ver o do Itachi, que também dá pra ser a mesma coisa. Já que, né, né, é meio óbvio, né? O Itachi, sim, tem o Amaterasu. E é isso, mano. Basicamente, é esse os Jutsus aqui dos Mangueiro Sharingans. Então, bora conferir aqui outras coisas que a gente deve ter na Adon também. Como, por exemplo, o Tenzeigan, véi. Agora a gente tem aqui dois Tenzeigan e o Beakugan também. Então vamos pegar aqui. Ó, começando com o Beakugan. A gente tem o 8 Trigrama, 64 Palmas. E dale, 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 ora, ora, ora. Rapaz. Hã? Da hora. Gostei, gostei. O cara ficou até tonto, mano. O cara ficou até meio tonto. Gostou da minha careca? Valeu, é a minha careca, hein, senão eu te puxo de novo. Ó, Beakugan dourado, tem basicamente a mesma coisa. E agora sim a gente vem aqui pro Tenzeigan, que desapareceu do nada. Tenzeiganzinho. Ó, a gente pegou aqui o Tenzeigan. Tem o Moon Meteor. Lua? Meteor da Lua? É isso mesmo? É isso que eu entendi mesmo? Eita, pô! É isso mesmo! Olha, a gente puxa uns meteorão, véi, em cima de entidade que tá perto. Caraca, que roubado. E a palma de Rambura. Vamos ver o que é essa palma de Rambura. Rapaz, boa. Bela de uma palma, hein? É uma bela de uma palma, véi. E essa palma aqui foi boa. Se tem uma palma boa, foi essa aqui, véi. Agora, o que é isso aqui, hein? Que Tenzeigan, Klock, mano. Eita, é um manto! Caraca, que manto bonito, véi! Agora sim, escondeu minha calvície. Gostei, véi. Ô, louco, mano. O manto tá da hora, véi. Que manto lindo, mano. Isso aí é louco? Olha esse manto, que coisa linda. Ô, absurdo, hein? E, aparentemente, o PVP aqui também tá mó bonitão, mano. Rapaz, que da hora, véi. Que da hora. Gostei, gostei. Deixa eu desativar aqui esse modo. Porque eu vi aqui que a gente também tem outras coisas. Como, por exemplo, Rinengang. E tá. Tem Susanoo, né? Que a gente acabou não vendo. Susanoo, tem... Nossa, tem muita coisa aqui, véi. Pegar uns modos separados e depois a gente vai pras bijus. Na true, acho que acabou. Só esse Kachirogan aqui, que é sempre meio mé, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Kachiroganzinho. Ele nem tem juts, infelizmente. Porque ele tá em progresso ainda, como tá falando ali. Então, vamos desativar ele. Temos aqui o Sábado dos Seis Caminhos. Sábado dos Seis Caminhos, não. Sábado dos Sapos. E tá aqui também, sem progresso. Então, a gente pode desativar ele aqui. Então, vamos pro que interessa, né, mano? Vamos pro que interessa aqui. É o quê? O Susanoo e também a companhia. Susanoo do Shisui? Ah, não tá mostrando. Poxa, que triste. Fiquei triste agora, hein? Me decepcionou, mano. Me decepcionou. Os Susanoo estão invisíveis. Ou será que a gente tem que estar ativado com o Sharingan deles? Testar, né, mano? Pro via das dúvidas. Mas não é não. Não é não. É, rapaziada. Ficamos na dívida. Ficamos na dívida. Fiquei triste agora. Mas tudo bem. Espero que a Adon continue atualizando pra adicionar isso usando o... Então, vamos pro Hinegan aqui, que o Hinegan eu sei que ele tá funcionando, velho. Inclusive, é o... É o... A Genkai, né? Genkai sim, né? Entre aspas. Que é o doujutsu com os jutsus mais bonitos aqui da Adon até então. Que é o Shingra Tensei. Simplesmente, a explosãozinha muito cabilosa. Temos aqui também o baixo tenin, que acho que é o de puxar, né? Ou quem tá perto da gente. E, por último, o Shimbaku Tensei. E esse aqui, meu parceiro. Esse aqui é da hora. Esse aqui a gente simplesmente puxa todo mundo pra cima. Os blocão vai embora. Forma essa lua gigantesca aqui. E a gente separa elas, mano. Partindo todo mundo que tá lá dentro do meio. O bagulho tá insano. Tá insano, mano. A Adon tá insana. Lembrando que isso aqui é a versão 1 da Adon, tá? Versão 1 da Adon. Eu vou até pegar esse manto da Akatsuki aqui. Aê, rapaz. Calvão de cria da Akatsuki. Agora que eu vi. Esse daqui é um Rasengan. Ô, Ju, vocês que eu achei que era alguma coisa de Chakra? Ah, o Sharingan e o Shidori tá meio bugado mesmo, mano. Eles tão no nosso estômago, velho. Enfim, tá bom. Então deixa pra eu me mostrar esse Rasengan e o Shidori direito. Quando eles estiverem corrigidos. Mas, bom. Vamos pegar aqui essas bijus, então. A gente tem três bijus. Que é o Shukaku. Rapaz. Ô, que Shukaku bonito, mano. Olha esse modo do Shukaku aqui. Que lenda. Olha que lenda, mano. Caraca, velho. Ô, esse modo Shukaku aqui me impressionou de verdade, mano. O modo Shukaku tá muito bom. Vamos ver o da Matatabi. Ah, o da Matatabi me deixou triste, mano. Que isso, mano. Vendo o Shukaku. Desse jeito aqui. E depois vem uma Matatabi dessa me deixou triste, mano. O Matatabi é minha biju favorita. E aí os caras me lançam uma Matatabi dessa, velho. Ah, a Kurama também. Ah, fiquei triste. Fiquei triste, mano. Eu queria realmente aí uma Matatabi e uma Kurama mais bonitinha igual o Shukaku. Mas o Shukaku, ele mandou bem. O Shukaku aqui, ele tá linda, né, velho. E olha, tem uns pergaminhos aqui. Provavelmente é um pergaminho de biju, né. Deve ser. Eita, pô. Que isso, velho. Mano. Que isso, velho. Eu tenho medo de lutar contra o bicho desse aqui. Tá tão bem feito que eu tenho medo. E a outra aqui? Nossa, veio aqui, veio duas. Não, não é não. Pensei ter visto duas, mas veio logo uma Kurama mona aqui, hein. Caraca, velho. E aí, ô Kurama. Vai peitar o pai ou não vai? Uma cauda minha é mais bem feita do que todas as suas nove aí. Vai vir ou não vai vir? Vai vir ou não vai vir, Kurama mona? Vai vir ou não vai vir? Ah, você tá pensando o quê, velho? Ô, que Adam boa, mano. A Adam tá muito bonita mesmo. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, cara. O download da Adam vai estar na descrição. Lembrando que eu tô jogando a versão mais recente. Que, pelo menos pra mim, é 1.20.51. E aí, nós? E bom, é isso daí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do Top 3 Addams, deixa aí nos comentários. Caso você discordou aí e achou essas Addams ruins, deixa aí nos comentários também que é importante pra mim estar sabendo como é que eu gosto de vocês. E é nóis, mano. Agora, muito obrigado por esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.